As 12 principais diferenças entre homens e mulheres Os homens são de Marte, as mulheres de Vênus. Quer você acredite ou não nisso, há algumas diferenças entre os machos e as fêmeas comprovadas pela ciência, que são difíceis de negar. Antes de dar uma olhada nelas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações para receber nossas atualizações. Homens e mulheres se vestem em sequências diferentes Poucas pessoas devem ter notado isso, mas a maioria das mulheres se veste de cima para baixo, colocando a blusa ou camisa primeiro, e depois as calças ou saia. Os homens, porém, geralmente fazem o contrário. Primeiro as meias e os jeans, e depois vestem a camisa. As mulheres sempre foram vistas como as cuidadoras da sociedade. É por isso que elas têm uma tendência a se preocupar mais com os outros. Muitos homens, porém, estão mais dispostos a jogar a cautela pela janela. Enquanto os dois gêneros são conhecidos por gritar, meu Deus, antes de fazer uma coisa doida ou arriscada, as estatísticas mostram que são os caras que fazem isso com mais frequência. Um artigo publicado na Harvard Business Review resumiu mais de 20 anos de pesquisa sobre este assunto. Ele explicou que o amor por situações de risco fica ainda mais intensa nos homens que estão sob estresse. As mulheres que estão estressadas tendem a agir com cautela. Os homens têm o melhor senso de direção Este velho clichê de gênero é oficialmente comprovado pela ciência. Um estudo recente, realizado por neurocientistas da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, provou que os homens se saem melhor em tarefas que envolvam noção de espaço, como encontrar o caminho. Graças a um senso de direção mais desenvolvido, 18 homens tiveram melhor desempenho do que 18 mulheres em um labirinto virtual, onde eles usaram óculos 3D. Os pesquisadores acreditam que é porque os homens tendem a se mover no sentido do local de chegada ou destino. O ponto de partida e o que está em volta não importam tanto para eles. Caçar, lutar em batalhas e outras atividades que os homens realizaram séculos atrás podem ser o motivo por trás desta habilidade. Mulheres são melhores em fazer muitas coisas ao mesmo tempo Um estudo feito por pesquisadores das universidades de Glasgow, Hertfordshire e Leeds, provou que as mulheres são melhores quando se trata de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Representantes dos dois sexos participaram de um experimento, no qual eles foram convidados a jogar um jogo de computador com uma constante e rápida mudança de cenários. Esta mudança não afetou tanto as mulheres, mas atrasou os homens um pouco. A segunda simulação foi procurar chaves perdidas em um campo, encontrar restaurantes em um mapa e responder a perguntas enquanto falavam ao telefone. De novo, as damas se saíram melhor do que os cavalheiros. O cientista-chefe do projeto de pesquisa, o professor Dichbert Stoet, acredita que isso tem a ver com a evolução. Lá atrás, na Idade da Pedra, os homens eram responsáveis pela caçada, enquanto as mulheres cuidavam da casa e das crianças e ainda colhiam alimentos para a família. A mente delas era e ainda é como uma autoestrada com diversas pistas que nunca tem fim. As mulheres enxergam uma variedade maior de cores do que os homens. Foi comprovado cientificamente que as mulheres conseguem diferenciar mais cores no espectro do que os seus companheiros, devido ao gênero. Israel Abramov, psicólogo e neurocientista comportamental da Cannes Brooklyn College, deu uma série de testes visuais a um grupo de homens e mulheres. Elas foram melhores em distinguir entre tons sutis de vermelho, amarelo, verde e azul, que pareciam ser exatamente a mesma cor aos olhos dos participantes masculinos. Não é de estranhar que os caras geralmente fiquem com raiva quando uma garota está tentando convencê-los de que existe sim uma diferença entre roxo e violeta. Contudo, foram os caras que se saíram melhor no segundo teste, que consistia em olhar para barras claras e escuras piscando em uma tela. Os homens conseguiram vê-las melhor e até perceberam as mudanças no brilho à medida que elas ficavam mais finas e menos nítidas. Isso prova que os olhos deles podem captar melhor os movimentos bruscos. Os cientistas acreditam que, novamente, isso tem a ver com a história e a evolução. Os caçadores tinham que localizar a sua presa se movendo à distância, enquanto a habilidade principal das fêmeas era saber se uma planta ou fruta era comestível de acordo com a sua cor. As mulheres têm o senso de cheiro mais aguçado O motivo pelo qual tantas garotas amam flores é porque o senso de cheiro delas é mais desenvolvido. E isso é porque os genes femininos as tornam mais sensíveis ao cheiro. Um grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro estudou cérebros de cozinheiros profissionais e provadores de café dos dois sexos e descobriu que as mulheres têm 43% a mais de células em seus bulbos olfativos, a parte do cérebro que percebe os cheiros, do que os homens. E a habilidade das mulheres em distinguir os cheiros melhor que os homens está baseada tanto nas emoções quanto na cognição. Os homens suportam a privação de sono melhor do que as mulheres Um estudo da Universidade Duke descobriu que os homens conseguem realizar tarefas diárias adequadamente mesmo se eles não dormiram o suficiente. As mulheres que não dormiram bem se sentiram muito mais cansadas, menos entusiasmadas e mostraram piores resultados em testes de memória e precisão. Isso prova que os homens tendem a ser menos afetados pelos trabalhos que requerem trabalhar em turnos. O álcool e as mulheres são uma péssima mistura A maior parte das mulheres fica bêbada muito mais rápido do que os homens. Muitos de nós já presenciamos isso pessoalmente com nossos amigos, mas poucos sabem o real motivo por trás disso. Bem, na verdade é simples. O corpo feminino não lida com o álcool tão bem quanto o corpo masculino, por isso o efeito acontece mais rápido. Existe uma enzima especial que combate e destrói o álcool antes que ele chegue ao sangue. As mulheres têm menos quantidade desta enzima, e é por isso que mais álcool entra na corrente sanguínea no mesmo período de tempo. Está aí, caso encerrado. Muitos homens por aí provavelmente já viram uma dama de salto alto descer as escadas e pensaram Por que ela está andando de lado e com tanto cuidado? Bem, isso acontece porque já é difícil andar sobre esses malditos saltos. Imagine então descer as escadas com eles. É, os saltos são desconfortáveis e nada práticos. Mas se uma mulher quer usá-los, saia do caminho e deixe ela se virar. Ah, e mais importante, não apresse ela. Os homens e as mulheres apertam as mãos de forma diferente. Quando dois homens apertam as mãos, eles geralmente fazem isso com firmeza e sacodem mesmo as mãos. Mas quando é a vez das mulheres, elas só oferecem a mão, mas não a sacodem. É difícil dizer o que isso significa, mas talvez seja, porque o aperto de mãos não é o jeito que as mulheres escolhem para cumprimentar as pessoas. Isso fora da esfera profissional ou do contato com pessoas estranhas, claro. Homens e mulheres se olham no espelho por motivos diferentes. Um estudo que envolveu mil pessoas no Reino Unido mostrou que os homens olham no espelho cerca de 23 vezes por dia, enquanto as mulheres fazem isso apenas 16 vezes. E não é só a quantidade, eles fazem isso por motivos diferentes também. As mulheres geralmente querem ver se tudo está ok com o cabelo, corpo e roupa. E elas notam as coisas negativas mesmo no look mais perfeito de todos. Os homens, ao contrário, só enxergam o melhor neles mesmos, então querem ver o reflexo para admirar suas partes do corpo preferidas. O mesmo estudo mostrou que 76% de todos os caras adoram seus braços acima de tudo. O corpo feminino muda com mais frequência. O corpo feminino é mesmo único. Ele passa por muito mais mudanças durante a vida do que o do homem. A puberdade feminina começa alguns anos antes da puberdade masculina. Além disso, quando uma garota se torna adulta, os quadris dela ficam maiores. Isso acontece para uma finalidade específica. Ter espaço suficiente para o nascimento de uma criança. E depois que uma mulher dá à luz, o corpo dela também pode mudar para sempre. Você concorda com todas as descobertas mencionadas neste vídeo? Fique à vontade para deixar a sua opinião nos comentários aí embaixo. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos para que eles também possam participar da discussão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ser o primeiro a ver as nossas atualizações. Lembre-se, a vida é bem melhor no lado incrível! Tchau! 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 Tchau!